Raft R6, Juguitiba, São Paulo. Antes de passarmos o pronunciamento para o diretor da CBCA, vamos agradecendo mais uma vez aos nossos colaboradores e também patrocinadores, né? A realização é da Prefeitura Municipal de Juguitiba, construindo em boas mãos, e CBCA, Confederação Brasileira de Canoagem, com o apoio da Câmara Municipal de Juguitiba, patrocínios da SADESP e Caixa Econômica Federal, com parceria entre Canoar e Rio Abaixo. Colaboradores, Friquema, Gráfica GTA, Realeza, Minto Vale, JC Mercado, Rodi Raffi, Café do Nino, Badaria Princesa, Panificadora Estrela de Juguitiba, Telcarnes e Supermercados Taraca. Passamos agora a palavra ao diretor da Confederação Brasileira de Canoagem, e eu peço uma salva de palmas para o senhor Denilson. Boa noite, atletas. Eu sei que esse daqui é mais um momento importante que a gente vive, porque a gente está selecionando a equipe que vai representar o Brasil no Pan-Americano no ano que vem, as equipes, como a masculina, a feminina, a júnior masculina e o júnior feminino. Importante a gente lembrar que nesses últimos anos, o crescimento que teve o Raft dentro da Canoagem no Brasil, dentro do âmbito nacional e internacional, mais uma vez eu vou ressaltar que o Brasil é campeão bimundial de Raft na categoria masculino, foi campeão mundial na categoria júnior, e o mês que vem a gente está indo para o Mundial da Nova Zelândia. Gostaria de agradecer à Prefeitura pelo apoio que foi dado, está sendo um campeonato muito bonito, da parte da Prefeitura muito bem organizado, e eu acho que todos os atletas só têm a agradecer, e muita sorte para o nosso pessoal que está indo para a Nova Zelândia. Eu sei da dificuldade de cada um, desde pagar a inscrição, de conseguir as passagens, mas eu tenho certeza que todo esse esforço aqui vai ser recompensado por uma medalha. Então, boa sorte a todos, e uma salva de palma para o prefeito que está ajudando a gente aqui.